Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Está começando o primeiro Papo Literário desse mês de junho, que traz comemorações, arte, lançamentos e poesia. Veja o que teremos hoje. Vamos mostrar a união da literatura com as artes plásticas para homenagear a Semana de Arte Moderna de 22. Tem também um livro que conta a história do Cine Teatro São Luís. Nossa entrevista especial é com a escritora, jornalista e professora Ana Carla Dubiela, que está lançando o livro Pandemônio e o projeto de leitura das curiosidades literárias da semana. Tudo isso e muito mais, agora no Papo Literário. A Academia Cearense de Letras vai prestar uma homenagem ao Centenário da Semana de Arte Moderna, no próximo dia 8 de junho. Será realizada uma exposição alusiva ao tema. A abertura inclui um happy hour. A mostra faz parte das novas iniciativas desenvolvidas pela ACL. Uma Academia Cearense de Letras mais aberta e dinâmica. É o que percebemos hoje com a expansão além dos muros do Palácio da Luz e a adoção de diferentes iniciativas. Estamos tendo uma boa gestão com o Lúcio Alcântara. Ele é uma pessoa muito intelectualizada, tanto ele como a mulher dele, a Beatriz. E ele tem feito muitas coisas pela Academia, muitos eventos. Inclusive, deslocar durante a pandemia a Academia Cearense de Letras para outras cidades. Nós tivemos visita a Queixadá, tivemos lives no dia do aniversário da Raquel de Queiroz, foi em novembro. Fizemos uma reunião lá na fazenda, não me deixes. Tivemos visita recentemente a Pacatuba. Nós tivemos o apoio da fundação do filho do Manelita Eduardo, do Eduardo, e da mulher dele, a Marilena Campos, que é minha presidente na S.A.U., que é a Sociedade da Amiga do Livro. A Regina Fiuz escreveu um livro sobre a padaria espiritual, que completou 130 anos no dia 30 de maio. Então, houve o lançamento desse livro. Foi na capela do Cemitério São João Batista, com a presença do maestro Poti. São 14 padeiros, que alguns foram também da Academia Cearense de Letras, e ele expôs os retratos desse pessoal. Foi um grande acontecimento. Agora, mais uma novidade na ACL. A realização da exposição é homenagem ao Centenário da Semana de Arte Moderna, organizada pela escritora Regina Lima Verde e pela diretora administrativa, Regina Fiúza, com a curadoria do pintor Francisco Ivo. O prédio da Academia já abrigou a Raimundo Sela, que era cheia de exposições, cheia de artistas. Então, nós conversamos e nós fizemos um projeto e apresentamos ao Lúcio Alcântara e, na ocasião, a Lurdinha, que é secretária de Cultura da Academia, faz parte da administração também, ela nos apoiou muito e o Lúcio nos apoiou. Unir a literatura com a pintura e a pintura com a literatura, a gente não sabe bem quem veio primeiro, né? Mas isso é importante, a gente reabrir a nossa batalha, o nosso trabalho, assim, é de reabertura desses espaços significativos para a arte, que outrora nós tínhamos no centro, e a gente está trabalhando exatamente nesse sentido. Reabrir, unir literatura e artes plásticas. Um prédio daquele com muita história, é sempre bom lembrar que ali também já foi secretária de Cultura e que nós tínhamos exposições variadas ao longo do ano, nós tínhamos oficinas naquele prédio e hoje ela é cuidada, vamos dizer assim, pela Academia Cearense de Letras, está em boas mãos. Mas a gente também tem que voltar, vamos dizer assim, a abrir aquele espaço e abrir esse diálogo, conversar, mostrar o que somos realmente um povo criativo, né? A exposição reúne 22 artistas, alguns deles também são escritores. Seremos 22, você lembrou de uma forma magnífica e muito bacana, inteligente, de que fez esse link, né? 22 artistas para lembrar a semana de 22, para essa primeira exposição na Academia Cearense de Letras. Alguns lugares já caminhavam antes na sua própria arte moderna, vamos chamar assim, mas São Paulo realmente em 22 foi esse ápice, né? Foi essa forma que aqueles homens naquela época, homens e mulheres, encontraram de falar desse modernismo. E ele se espalha pelo Brasil e ele toma conta das nossas mentes, da nossa forma de fazer arte. E o Ceará, eu tiro o chapéu, todo mundo sabe que o Ceará é um celeiro de grandes artistas, né? Durante a pandemia, uns leram, outros escreveram, outros ficaram deprimidos. Eu fiquei muito alegre porque eu descobri um dom que eu não tinha, até então descoberto. Na maturidade eu descobri que eu sei e gosto de pintar. Eu sabia que eu sabia desenhar, mas não sabia que eu sabia pintar. Aí comecei a pintar, me inscrevi em não sei quantos cursos, inclusive de anatomia, desenhos anatômicos, né? E agora faço também outro curso com a professora, a Julieta Azevedo, que por sinal vai participar também da exposição. O Ivo, que é o nosso curador, ele escolheu a dedo, né? Por outra exposição que ele havia organizado, os pintores que deveriam participar. Foi muito bom para nós, pintores e escritores, né? Fazermos parte dessa exposição, organizarmos. E lá da academia, somente eu e o Juarez Leitão, que vamos fazer parte. E o público está convidado para a exposição. A abertura será dia 8 de junho, às 17 horas. É um happy hour, nós teremos lá um coquetel. Inclusive com direito a um piano que nós ganhamos agora da Grandene. Maravilhoso, que uma de nossas amigas que toca muito bem, que eu não vou dizer o nome dela, porque vai ser surpresa. Ela já se prontificou a tocar durante o evento. O espaço não é tão grande, mas a gente está de coração aberto para receber ao longo. Vamos ficar aí, vamos trabalhar para a gente ficar aí uns 40 dias, 45 dias, com essa exposição, trazendo um público para, inclusive, conhecer aquele prédio belíssimo e cheio de história, porque é bastante forte na nossa formação. Hoje, nosso livro de cabeceira é bem especial. Quem dá a dica é o cantor e compositor Ednardo. Confira! Uma dica que eu acho uma boa leitura, aliás, excelente leitura, é esse livro. Augusto Pontes, um amigo genial. Esse livro mostra com clareza a importância desse grande artista, pensador, filósofo, poeta, Francisco Augusto Pontes. E também meu parceiro querido em várias músicas minhas, como Carneiro, Água Grande, parceiro do Roger Rogério, enfim, de uma quantidade muito grande de artistas do pessoal do Ceará. O Augusto foi o esteio básico do pessoal do Ceará. E em todas as áreas que ele trabalhava, tinha sempre alguma coisa muito importante a contribuir. E aqui são vários amigos e parceiros dele escrevendo sobre o Augusto Pontes. Leiam! Maravilhoso! Recebemos o e-mail da assessora de imprensa, Jaqueline Fraga, divulgando o lançamento do livro A Geração do Quarto, do escritor Hugo Monteiro Ferreira. A obra aborda questões emocionais e dificuldades enfrentadas por crianças e adolescentes, como comportamentos autodestrutivos, cyberbullying e psicopatologias. O livro é fruto de uma pesquisa com mais de 3 mil crianças e adolescentes de várias capitais do país. Com certeza uma publicação importante para alertar pais e mães sobre o assunto. Agradecemos a participação no programa. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048. E o telefone é DDD 85-3101-3125. Após o intervalo, tem uma entrevista com a jornalista e escritora Ana Carla do Biela, que está lançando o livro Pandemônio. A gente volta já já. Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário está de volta com uma entrevista especial da jornalista, escritora e doutora em literatura comparada, Ana Carla do Biela, autora de vários livros sobre Rubem Braga, entre eles, Um Coração Postiço, vencedor do edital do Banco do Nordeste em 2010. Ela está lançando o livro Pandemônio, crônicas brasileiras do século XXI. Ana Carla do Biela conversa agora sobre a obra com a jornalista Mônica Silveira. Pois essa hora é uma alegria enorme receber aqui no Papo Literário a querida amiga, jornalista, escritora, professora, doutora em literatura comparada, Ana Carla do Biela, que está lançando, acaba de lançar esta maravilha. Pandemônio, cronistas brasileiros do século XXI. Uma seleção maravilhosa, imagina como foi fazer a produção desse livro, organizar esse livro. Olha, foi uma delícia, foi o meu kit Pandemio veio junto, essa alegria de poder apostar na cultura, apostar na crônica brasileira, dizer aos cronistas brasileiros que eles estão com tudo, em todos os meios, revista eletrônica, blog, site. Nunca a crônica brasileira esteve em tantos lugares, em tantos locais do país. E isso foi muito bom porque os críticos literários costumam dizer que a crônica morreu no século XX, que é o século de ouro da crônica. E aí a gente tem uma coletânea com tão bons autores, jovens talentos e nomes já consagrados. Só para citar alguns. Luiz Fernando Veríssimo, claro, do nicho do Rio Grande do Sul, Marta Medeiros, e do nicho do Ceará, Demitri Tullio, Raimundo Neto, Ana Miranda, Lira Neto, tem também o Pedro Bial, o Zueni Ventura, Mauro Ventura, e com ilustrações do Rafael Limã Verde, da Raíza Cristina e do Mário Sanders. Então é aí uma galera bastante talentosa. Você falou das ilustrações, é um plus do livro, porque são muito bem feitas essas ilustrações. São três pessoas que eu já costumo trabalhar, com exceção da Raíza. A Raíza tem um pormenor que é tão talentosa que ela tanto desenhou quanto escreveu. Ela é uma cronista do livro. Então são pessoas muito bacanas. Eu quero ressaltar que nenhuma crônica foi paga. Realmente foi um período muito difícil, inclusive financeiro para o nosso país. Além do cultural. E nenhum deles, todos eles se prontificaram a colaborar com o livro. E são todas as crônicas sobre a questão da pandemia, ou sobre lembranças que foram suscitadas na pandemia. Sempre tem esse viés dessa grande tragédia pela qual o mundo passou. E a tragédia pessoal de cada um é muito forte dentro do livro. A tragédia, mas também o lado engraçado, a piada, o bom humor, o bom humor de Carlos Eduardo Novaes, autor de novelas da Globo, Chega Mais, um cronista político de primeira linha, acabou de lançar aí o Crônicas Tá Ok. Então assim, são pessoas maravilhosas que me surpreenderam bastante. E era um registro que era necessário, precisava ser marcado esse período tão diferente da humanidade, né? Pois é, muita gente diz assim, mas a gente quer lembrar que 2020 existiu? Gente, lembrar, a gente vai lembrar para sempre. Está na nossa memória celular. Quem não conheceu um amigo, quem não conheceu uma pessoa que perdeu, ou que perdeu a saúde de uma maneira ou de outra, até mental na pandemia, ou perdeu o emprego, enfim. As nossas vidas foram marcadas. E por outro lado tem aquele lado familiar, que a gente conviveu mais, a gente parou para lidar com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Dentro de casa, os pais com os filhos. Então esse cenário familiar, esse cenário dentro de casa, em busca de si mesmo, ele é muito presente no livro. Ana Carla, como é que você reuniu esse pessoal? Como é que foi esse processo? Olha, eu tive o auxílio luxuoso da Tute e da Sara, são duas jornalistas, né, amigas, que elas se dedicaram completamente à produção, né? Primeiro, entrar em contato, saber se a pessoa tinha interesse, e em segundo, providenciar todo o termo de autorização, às vezes não era com a própria pessoa. No caso do Afonso Romano de Santana, foi a Marina Colassante, junto com a Riff, que é a agente literária que viabilizou isso tudo. Ele está sendo comercializado, você também, as pessoas podem adquirir você mesma, né? Pronto, é a n__carla, com K, arroba hotmail.com, esse é o jeito mais fácil de me achar, né, porque, por enquanto, ele não vai estar nas livarias, e em Ana Carla do Biela no Facebook, e do Biela Ana, do Biela com dois Ls no Instagram. O livro ficou belíssimo, e o conteúdo deve ser fantástico também. Você tem alguma preferência? Como é que você vê esse material? Olha, esse material é muito eclético, ele tem para todos os gostos, né, mas claro que a gente se identifica com um ou com o outro, né? Eu cito a Brica Muscati, que mora em Paris, e escreve para a revista Rubem, revista eletrônica Rubem, porque a crônica dela, Sintomas, eu senti a mesma coisa, então me identifiquei muito com a crônica dela. O último comunista, Diana Miranda, é imperdível, né, e a crônica autobiográfica do Lira Neto também eu gosto demais. Ah, meu Deus, então vai ser difícil de escolher aqui, viu? Uma seleção maravilhosa, parabéns Ana Carla do Biela, fiquei muito feliz com esse lançamento, que vai ser assim, um lançamento do ano, né, em termos de crônica. Muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Eu que agradeço, agradeço você, Moema, todo o pessoal do jornalismo, né, e o Papo Literário principalmente, que é o meu programa de cabeceira, e eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que contribuíram, né, com esse livro e dizer que haverá, eu estou ainda produzindo as lives no mês de junho, de todo junho, com esse pessoal de fora, né, Lira Neto, Pedro Bial, Eduardo Afonso do Jornal Globo, Carlos Eduardo Novaes, enfim, Fernanda da Escócia, da revista Piauí, que também é cearense, né, Então vem muita coisa boa por aí, pessoal, estamos juntos e fiquem de olho. E durante as lives as pessoas podem adquirir o livro? Podem, podem adquirir o livro e saborear esses papos deliciosos sobre cultura e livro que a gente vai fazer durante todo o mês de junho. No próximo bloco, um livro que conta a história do Cine Teatro São Luís e o projeto Geleitura nas Curiosidades Literárias da Semana, é logo após o intervalo. Voltamos a apresentar o Papo Literário. A história de um dos principais equipamentos culturais do Estado, o Cine Teatro São Luís, está sendo contada em um livro. A obra mostra a trajetória de 60 anos dessa bela e tradicional casa de exibição. Há 64 anos, numa noite de gala, foi inaugurada a maior casa de exibição do Ceará, o Cine Teatro São Luís. O letreiro anunciava a estreia de Anastácia, com Ingrid Berman e o Briner. O próprio Luís Severino Ribeiro veio para a inauguração. O prédio luxuoso permanece totalmente conservado, com suas escadarias de mármore e lustres de cristal. Nos anos 50 e 60, as mulheres usavam luvas e os homens gravata para frequentar o local. Além das milhares de histórias exibidas nos filmes naquela tela ali, existem também as histórias verdadeiras, que estão contadas nesse livro, que comemora os 60 anos do Cine Teatro São Luís. Com produção da Terra da Luz Editorial, pesquisa e texto da jornalista Hétel de Paula e fotografias de Gentil Barreira, arquivo Nireis e acervo do Cine Teatro, a obra traz bastidores, imagens marcantes, artistas, espectadores e outros recortes da memória do São Luís. Este livro, que é Cine Teatro São Luís, ele conta essa relação com o seu público, com os artistas, essa relação de afeto, de carinho, esse valor simbólico que o São Luís tem com o seu público, porque ele é esse patrimônio cultural do povo cearense. Então, existe esse valor simbólico que está retratado no livro, mas também está retratado na cabeça das pessoas, por meio das suas histórias, de tantas emoções que eles vivenciaram aqui e vivenciam hoje. Agora, o Cine Teatro São Luís não só se preserva como patrimônio, mas tem também múltiplas funções. O Cine Teatro São Luís, ele hoje é um equipamento múltiplo. Ele tem na sua essência o cinema, que a sua história parte do cinema, porque ele hoje ainda é um remanescente dos cinemas de rua, que hoje é considerado o cinema de praça, até porque a praça do Ferreira, nós temos uma relação direta com a praça, e ele é um cinema de rua, mas ele é também um cinema que é um cine teatro que traz uma relação com outras linguagens. Então, aqui tem o teatro, tem a dança, tem a cultura popular, tem o circo, tem as artes visuais. Então, o Cine Teatro São Luís, hoje, ele é um espaço múltiplo. Ele ganhou essa conotação, esse conceito de cine teatro, a partir da sua reforma em 2014, e teve uma reabertura para a cidade em 2015. que traz para a sua programação vários espetáculos, a música e também o nosso cinema, que é a nossa casa, que é a casa do cinema nacional, o cinema brasileiro, o cinema cearense. Este é o São Luís. Que bacana, hein? E o professor de língua portuguesa Antônio Marcos Bandeira, pós-graduado em gestão e coordenação escolar e organizador da antologia fortalezense Fortalecendo Laços, está lançando um novo projeto. É o G-Leitura, que você conhece agora, nas curiosidades literárias da semana. Nós temos a honra, o privilégio de partilhar com vocês um dos projetos que eu também sou autor. É o projeto da G-Leitura. Um projeto que nós realizamos aqui, onde nós residimos, aqui no condomínio. E esse projeto, ele é voltado a toda e qualquer pessoa que tenha o gosto, o prazer, o interesse, o deleite de ler. É aquela ideia, né? Da geloteca. Só que nós já idealizamos esse projeto com outro olhar também. De atendermos as crianças, de atendermos adolescentes, jovens. E a comunidade que assim busca, que assim procure a nós. Você pode ter mais informações também sobre o projeto G-Leitura com Marcos Bandeira. Sou eu. Você pode procurar lá no nosso Instagram. Arroba Marcos Bandeira Show. De novo. Arroba Marcos Bandeira Show. Então você pode nos procurar, nós podemos conversar. Manda aí um recado, comenta, uma mensagem. Tá bom? Estamos aqui pra compartilhar. Sempre. Papo literário. Hoje exibiremos o clipoema do terceiro colocado do concurso de poesias aqui do Papo Literário. É o Belchior Chaves. A narração é de Angélica Martins. Com a poesia faço meu ato de resistência. Vivo nesse mundo cheio de ilusão. Quero quebrar as correntes que querem blindar a minha mente. Quero ir em frente, pra trás não olhar. Enquanto que a dureza da realidade não vivo de mentiras, encaro com a verdade. Não me sinto perdido, sei para onde seguir. O meu coração me guia para onde devo ir. Com fé e coragem enfrenta a escuridão, resistir é a chama que queima no coração. Faço da poesia meu ato de resistência. Na alma tenho alegria e busco a boa convivência. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais notícias do Mundo das Letras. Até lá! A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais notícias do Mundo das Letras.